Olá, eu sou Wanda Reis, evangelizadora, e a história de hoje é a parábola do semeador. É isso que o semeador saiu a semear? O semeador saiu a semear, semeador semente de grão na terra pra brotar. O semeador saiu a semear, semeador semente de grão na terra pra brotar. E uma parte caiu à beira do caminho, vieram os pássaros e as comeram. O semeador saiu a semear, caiu pelo caminho, grão na terra pra brotar. O semeador saiu a semear, caiu pelo caminho, grão na terra pra brotar. E outra parte caiu nos pedregulhos, onde a terra não era profunda e logo nasceu. E assim que saiu o sol, por falta de raiz, ela secou. O semeador saiu a semear, caiu pelo caminho, sobre pedras, grão na terra pra brotar. O semeador saiu a semear, caiu pelo caminho, sobre pedras, grão na terra pra brotar. E outra parte caiu entre os espinhos, que ao crescer os sufocaram. O semeador saiu a semear, caiu pelo caminho, sobre pedras, entre espinhos, grão na terra pra brotar. O semeador saiu a semear, caiu pelo caminho, sobre pedras, entre espinhos, grão na terra pra brotar. E outra parte caiu na terra boa, cresceu frutificou, em boa terra germinou. O semeador saiu a semear, caiu pelo caminho, sobre pedras, entre espinhos, grão na terra pra brotar. O semeador saiu a semear, caiu pelo caminho, sobre pedras, entre espinhos, grão na terra pra brotar. E deu muitos frutos, uns 100, outros 60 e outros 30. Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O semeador saiu a semear, o semeador saiu a semear. Então, crianças, pais, né? Então, nesse momento, o que nós podemos perceber? Que a parábola do semeador está nos falando das virtudes divinas, que caem no solo íntimo do nosso coração. Em determinados momentos, as ilusões levam essa semente, essas virtudes. Em outros momentos, nós temos ela caindo nas pedras do orgulho, da ingratidão, do egoísmo. Isso acaba matando, porque a raiz não é profunda. Em outra época, essas virtudes vão cair naquele coração que não perdoa. Aí, ela é sufocada por esse egoísmo. Ah, mas tem momento em que essas virtudes vão cair na terra boa. E aí, vai dar muitos frutos. E esses frutos vão alimentar os outros que estão ao nosso redor. Vão alimentar o nosso próximo. Mas que tipo de solo é o seu coração? Então, a proposta de hoje é que vocês possam pegar uma furofice, uma cartolina, um papel cartão, um EVA, aquilo que vocês tiverem em casa de material. E vão desenhar um coração, do tamanho que vocês desejarem. E aí, nesse coração, vocês deverão de ilustrar, ou com desenhos, ou colagem, pode usar tinta, pode usar canetinha, elasticou, aquilo que você tiver em casa. E vão ilustrar, neste coração, o seu solo íntimo. Quais são as virtudes que você tem em seu coração? Então, vocês deverão de colocar isso aqui e avaliar se o seu coração já está dando frutos, né? O fruto dessas virtudes, que é o amor, a compaixão, a compreensão. E a partir daí, nós vamos perceber que a terra do nosso coração é boa. É boa, porque já somos capazes de estar nos alimentando e alimentando o coração do outro. Então, que Jesus possa estar presente sempre em nossos corações. Um abraço a todos.